Olá pessoal tudo bom com vocês no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês a minha nova orquídea olha que linda que ela é no meu catálogo vocês vão encontrar ela como orquídea Emily Emily é a filha de uma amiga minha e ela me pediu para quando eu fizesse um frisador se eu colocasse o nome da filha dela então em homenagem a filha dela da minha amiga eu vou colocar essa orquídea como orquídea Emily muito linda né eu fiz ela nessa cor para pintar dessa cor eu usei a tinta óleo azul no caso eu usei 347 azul eu não tô conseguindo ler o que tipo de azul a referência 347 tá apagado esse tubinho de tinta meu aqui é bem antigo então perde o nome mas a referência é essa e a 335 rosa e aí deu essa tonalidade aqui caso você gostou no passo a passo eu vou fazer ela branca eu gosto da orquídea na cor branca ficou bem bacana né frisador que eu vou usar é esse aqui olha e ele tem um uma marcação tão bem pronunciada muito bonito orquídea Emily vou usar aqui o miolinho aqui é a sépula olha que lindo olha só o frisado a marcação como que é bonita bem pronunciado né olha como que fica lindo para a folha eu vou usar a folha da orquídea realista essa folha aqui é muito linda muito linda mesmo bem realista olha só a orquídea depois de frisada como que ela fica bem marcada olha só que lindo muito bacana né olha a sépula olha que friso bonito olha tem um movimento todo natural né bem natural essa orquídea muito lindo eu recortei aqui um pedaço de EVA um pouco maior que o frisador esse EVA que eu tô usando é de um milímetro e meio vou aquecer aqui no grill muito importante você tá aquecendo bem o seu EVA o seu frisado sair bem bonito coloco o peso do meu corpo em cima do frisador e olha que lindo que fica o frisado muito bacana né muito bacana né ajudando o frisador dando o EVA esfriar olha que friso lindo que marcação bonita aí você pode também tá fazendo de outras cores né pintando a sua orquídea de outras cores olha só que lindo que ficou aqui é o meu lindo da orquídea muito bonito bem natural eu vou frisar a folha no EVA branco depois eu vou pintar com tinta PVA olha que lindo que fica por ser o EVA branco talvez não dê para ver o frisado agora mas depois que eu pintar aí vocês vão ver que o frisado é bem natural certo pessoal para recortar é bem fácil bem simples só você seguir aqui a marcação que o frisador deixou que lindo frisado lindo que tem essa folha bem natural bem realista mesmo ela tem um todo ela tem um movimento muito bonito para recortar aqui o miolinho é bem fácil recorto assim e aqui eu divido né eu separo uma pétala dessa parte aqui de baixo você faz um recorte bem bonito bem caprichado com a sua força aí perfeita linda aqui eu faço aquela eu chamo língua de cobra né corta aqui no meio fazendo aquela linguinha de cobra tá vendo olha que lindo olha que lindo que miolinho bem natural olha tem todo o movimento perfeito vou recortar a sépala agora vou recortar a sépala agora olha que lindo que tem essa sépala olha que lindo que tem essa sépala é uma orquídea bem fácil bem rápida da gente está fazendo e essa pétala também ela tem um movimento muito bonito muito bacana mesmo para pintar eu vou estar usando a tinta óleo no caso verde 364 307 alaranjado certo pessoal para pintar é bem fácil eu vou estar pintando aqui o miolinho e vou estar usando a tinta óleo você pode também estar usando a tinta da sua preferência tinta PVA, tinta de tecido a tinta você que vai escolher coloquei aqui pouca tinta no meu pincel e vou só esfumar o centro aqui do meu miolinho a pintura vai de gosto mesmo você vai pintar da cor que você preferir olha só que lindo que ficou eu gosto de usar essa tinta óleo porque a cobertura dela é muito boa para pintar a orquídea por ela ser branca então eu não vou deixar ela totalmente branca né eu vou dar um esfumado também de verde eu vou estar usando aqui o 364 vou colocar muito pouca tinta pouca tinta mesmo no pincel e aqui no meio no início eu vou esfumar só para não ficar aquele branco né total assim só branco vou fazer isso nos dois lados o mesmo eu vou fazer com a pétala pintei a sépala agora eu vou pintar a pétala ainda que o EVA seja branco eu vou estar pintando com a tinta branca também aqui é o branco pva tinta pva essas tintas de pintar parede eu vou colocar pouca tinta aqui no pincel e vou pintar a minha orquídea em de branco aí o EVA é branco mas mesmo assim ainda vou clarear mais esse EVA aqui ficando assim para dar um detalhe nesse miolinho aqui eu vou fazer umas pintinhas vou estar fazendo umas pintinhas aqui que nem essa daqui ó fiz umas manchinhas aqui no meio aqui eu vou estar usando essa corda aqui é sisal vou tirar aqui um pouquinho de sisal vou fazer tipo um pincel vou pegar a tinta óleo 376 vou pegar a tinta óleo 376 vou colocar aqui um pouquinho de tinta vou tirar aqui o excesso vou pegar aquele violinho e vou dar batidinhas aqui no meio para poder dar aquelas manchinhas para montar a orquídea é bem simples eu fiz o miolinho o botão da orquídea e o miolinho o pistilo da orquídea com esse molde aqui esse molde ele vem essas duas partes aqui é o botão menor botão P repara que aqui você faz o botão e tem quatro furinhos aqui que são o pistilo da orquídea que é esse aqui ó olha que bacana é o pistilo esse é o botão P e esse aqui é o botão M que é a mesma coisa você também consegue fazer quatro pistilos então aqui você consegue fazer oito pistilos ao mesmo tempo olha você consegue fazer oito é muito bom esse molde eu gostei muito e olha como que fica bonito o pistilo eu vou fazer o pistilo de EVA com a massa aqui de EVA vou pegar uma bolinha bem pequenininha de EVA de EVA uma bolinha bem pequenininha de biscuit e vou colocar no meu pistilo antes de você colocar o pistilo no arame eu indico a você caso você gostou e for fazer eu indico a você a colocar um pouco de biscuit também no arame pra engrossar um pouquinho esse arame aqui é o arame encapado se você tiver interesse também eu tenho disponível pra venda aí você faz aqui uma cobrinha de biscuit e você coloca aqui a massa de biscuit no seu arame e você coloca aqui a massa de biscuit no seu arame é importante também é importante também que você deixe uma pontinha de arame aqui aparecendo olha pra você poder colar o seu pistilo eu vou estar colando com a cola instantânea mesmo vou passar pouca cola instantânea aqui na pontinha do arame não sei muito aí digamos que você preencha os oito pistilo e você vem cola aqui ó pra desenformar é bem fácil olha que lindo que ficou bem bacana né esse pistilo é muito bonito e o bom que o biscuit depois que seca ele encolhe um pouco então esse pistilo não vai ficar desse tamanho aqui ele vai encolher um pouco pra fazer o botão também é bem fácil aí você vem coloca o biscuit aqui eu indico a você não deixar o biscuit passar do seu molde ele tem que ficar rente aqui na altura do molde desse jeito desse jeito porque se você deixar o biscuit passar muito do seu molde ele vai dar aquela rebarba de massa e vai ficar feio aí eu venho aqui com a minha cola branca passo pouca cola dos dois lados passo pouca cola e também a mesma coisa eu fiz com pra fazer o botãozinho antes de fazer o botão eu engrossei aqui o meu arame com massa de biscuit deixando a ponta aqui do arame aparecendo tá vendo olha só aqui é o arame fino aqui é o arame fino eu engrossei com a massa de biscuit pra orquídea ficar assim olha com esse cabinho grossinho na hora que você monta o galho de orquídea vai ficar lindo vai ficar bem natural porque o galinho vai estar assim olha só que legal que ficou tá vendo olha que lindo bem bacana né aí você vem faz aquele ganchinho na pontinha do arame e você coloca você encaixa aqui um molde no outro não aperta muito pra não achatar o seu botão aperta aperta de jeito que você percebe que você tá colando uma parte na outra e é importante também você encaixar bem aqui olha deixar bem certinho pra na hora que você for desenformar ele sair assim ó direitinho esse aqui é o botão M você repara que aqui deu um ficou abertinho aqui tá vendo aí eu indico a você pegar um palitinho de dente ou alguma coisa que é pra você fazer isso aqui ó esse acabamento aqui ó unir uma parte com a outra até com um cabo de pincel mesmo você consegue fazer isso aqui porque se você não fizer isso aqui na hora que o biscuit secar ele vai rachar ele vai separar uma parte da outra então é importante você tá unindo bem aqui essa emenda aqui eu tô usando esse pedacinho de ferro aqui ó mas você pode tá usando até um palito de dente alguma coisa bem fininha até um cabo de pincel também aí vai ficar assim olha só que botão perfeito bem bacana né o cabinho agora ficou bem legal não deu trabalho nenhum você primeiro antes de fazer o pistilo e o botão você encapa o seu arame com biscuit fica legal pra montar o orquíde é bem fácil eu vou tá botando aqui ó vou passar pouca cola aqui no meu pistilo vou ler aqui o pistilo uma dica pra montar a orquídea que eu percebi na hora que eu montei a minha boto a sépala em cima da mesa no caso e você se você reparar você vai ver que uma parte aqui é mais aberta do que a outra essa parte é menor e essa parte é maior essa parte maior você coloca virada pra cima da da sépala tá vendo aqui a parte de cima da sépala essa parte maior você coloca desse lado aqui porque se você colocar essa parte maior virada pra baixo você vai esconder a sua sépala olha só tá vendo escondeu totalmente a sépala aqui e você colocando a parte maior virada pra cima repara como a sépala apareceu tá vendo então você na hora que montar a sua orquídea você fica atento a isso de colocar essa parte maior virada pra cima eu vou passar cola aqui atrás e outra dica também que eu fiz e eu gostei da minha eu peguei na hora que eu fui colar eu fiz isso aqui ó olha eu dei uma entortadinha assim porque a orquídea depois que eu montei ela ficou é um movimento mais bonito mais natural tô colando aqui olha só como é que ficou bonito tá vendo que linda bem bacana e agora eu venho com a minha o meu miolo e eu vou colar aqui pronto a orquídea já tá montada é bem rápido é muito rápido de fazer essa orquídea bem simples mesmo montar mais essa daqui que eu tinha feito pra fazer o passo a passo e acabando que eu fiz outro mas é bem rápido de montar e o bom também que você pode também tá fazendo o pistilo e o botão da orquídea de um dia pro outro ou fazer uma quantidade boa e deixar guardado porque na hora que você for montar sua orquídea você já vai ter os pistil e os botão aí você não pinta você deixa assim o biscuit na cor natural porque de repente você vai querer fazer a orquídea de outra cor então você já vai ter pronto e é só você pintar depois pra pintar a folha pra pintar a folha eu vou tá colando aqui um arame atrás esse arame aqui eu tenho disponível pra venda caso você tenha interesse vou tá colando aqui atrás da minha folha pra valorizar mais também o meu arranjo eu fiz umas raízes de biscuit olha só fiz aquela cobrinha e deixei ela toda toda assim ó bagunçadinha tá vendo não tem arame aqui não é massa de biscuit só massa de biscuit eu vou colocar nesse meu arranjo que eu vou montar aqui no passo a passo com vocês esse arranjo aqui eu não fiz isso eu não coloquei raiz mas no passo a passo eu vou colocar olha só que vaso bonito caso você também tenha interesse eu tenho um molde de silicone nesse vaso aqui é muito fácil da gente tá fazendo ele também no meu canal eu tenho passo a passo mostrando como que eu montei como que eu faço esse vaso eu vou pintar a minha folha com a tinta PVA no caso aqui eu fiz um verde oliva eu gosto mais do verde oliva do que o verde musgo isso é preferência minha se caso você gostar esse verde musgo eu usei a tinta verde musgo esse potinho aqui era verde musgo aí eu coloquei verde musgo um pouquinho de amarelo e um pouquinho de vermelho fui dando aquela tonalidade até chegar na cor que eu queria que no caso é a tinta verde oliva eu gosto mais do verde oliva aí você pinta dos dois lados sempre pintando aqui a lateral né pra não ficar ainda mais que eu tô usando EVA branco então é sempre bom a gente dar o acabamento olha que bacana que ficou eu gosto muito desse tom de verde verde oliva eu fiz aqui algumas já adiantei aqui passo a passo olha que lindo que ficou depois que secou olha olha o movimento dessa folha olha que perfeição que naturalidade né bem natural mesmo aqui eu poderia estar passando uma goma laca alguma coisa pra dar um brilho porque a folha da orquídea na natureza ela tem aquele brilho né mas não eu vou deixar a minha fosca assim mesmo mas caso você for fazer você gostar daquela folha com brilho aí você passa uma goma laca vai ficar com aquele brilho bem bacana bom pra montar o arranjo o galho da orquídea eu vou montar um arame eu vou pegar o arame aqui certo pessoal pra montar o galho da orquídea eu tô usando aqui um pedaço de arame número 18 e vou tá dobrando ele no meio pra ele ficar mais firme dobrei o arame no meio agora eu vou começar a colocar o botão da orquídea eu vou tá usando a fita crepe porque depois eu vou querer pintar no mesmo tom de verde que eu pintei aqui o botão vou colocar aqui um botãozinho a montagem da orquídea do galho da orquídea é bem fácil né não é nada difícil nesse aqui eu vou usar só esses dois mesmo mas aí você pode estar usando mais botões né e o galho da orquídea eu vou colocar um eu não vou agora é me preocupar de tá colocando a orquídea do do jeito sim legal né certinho eu vou tá só prendendo aqui depois que eu vou arrumar a orquídea esse galho que eu tô fazendo com seis orquídeas é a quantidade também você que vai decidir de repente você quer fazer um galho bem grande né é você que vai decidir aí a quantidade de flor que você vai querer no seu galho e aí 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 agora é só eu abrir aqui porque eu vou pintar esse galho da orquídea né ele tá branco olha como que valorizou você engrossando aqui o galinho da orquídea olha que lindo que ficou como que valoriza o trabalho né eu vou tá pintando com a tinta PVA certo pessoal vou tá usando aqui a tinta PVA verde folha vou colocar aqui um pouquinho de tinta ainda vou clarear mais esse verde com a tinta PVA branco no caso essa daqui PVA de pintar parede eu quero um verde bem clarinho mesmo coloquei pouca tinta aqui no pincel coloquei pouca tinta aqui no pincel e vou vir aqui ó pintando o meu galinho da minha orquídea não é trabalho nenhum é bem fácil e aí e aí e aí e aí Talvez você consiga aquela fita floral verde clarinho, também é bonito, eu gosto daquele verde clarinho, mas aqui para mim é muito difícil de encontrar, eu só encontro fita floral verde escuro, e eu particularmente não gosto, eu gosto daquele verde mais clarinho, olha só como que é rapidinho pinta o galho da orquídea, vou aguardar que secasse a tinta e vou montar o arranjo, aí eu volto para mostrar para vocês como que ficou, pronto pessoal finalizei aqui o arranjo, a montagem do arranjo é bem pessoal, você vai montar do seu jeito né, então não tem muito segredo né, de montar o arranjo, você vai montar do seu jeito, olha só a raiz como que fica bacana, valoriza mais o trabalho também né, essa daqui eu não fiz, Orquídea Emily, fica muito bacana, espero também que vocês tenham gostado. É isso pessoal, forte abraço, até o próximo passo a passo. E aí E aí E aí E aí